Não haverá caça às bruxas, na entrevista coletiva do Rogério, na véspera do jogo no Morumbi, com o apoio da torcida ali, o São Paulo realizou a última atividade antes da grande final, o Rogério deixou muito claro que o planejamento dele para a temporada 2022 é colocar o São Paulo na Libertadores novamente, e aos poucos a direção vai trabalhando para formar o time da maneira como o Rogério deseja, sabendo que o São Paulo tem problemas financeiros, então a molecada pode ser vendida. Aparecendo uma proposta que atende os valores exigidos pela direção, o São Paulo não vai segurar ninguém. Então, ficou definido o seguinte, não haverá nenhuma mudança no planejamento, as questões técnicas serão decididas pelo Rogério, ou seja, os jogadores que podem entrar e sair do time. A ideia é fazer com que os jogadores mais experientes e mais cascudos, qualificados tecnicamente, estejam no mesmo nível físico dos demais, e aí a gente vai reparar que o São Paulo jogou a final sem Miranda, Arboleda, por uma questão pontual, o Arboleda estava na data FIFA, é considerado titular, mas vamos pensar aqui, Miranda, Rigoni, Luan, Patrick, Nicão e Reinaldo. São jogadores que eram até então badalados para esse ano, mas que caíram de produção por conta da parte física, muitos deles tiveram problemas por conta da Covid e também por conta de lesão. Então a ideia é fazer com que esses jogadores, que possam aumentar o nível técnico da equipe, estejam em perfeitas condições. O que isso significa? São Paulo joga na próxima quinta-feira contra o Ayacucho no Peru, na estreia da Copa Sul-Americana, e no final de semana, no domingo, vai pegar o Atlético Paranaense no Morumbi, na estreia do Campeonato Brasileiro. Para enfrentar o Ayacucho, esses jogadores mais experientes que estavam no banco formarão o time titular. A equipe principal, ou considerada titular hoje, vai ficar em São Paulo, se preparando para o jogo contra o Furacão. São Paulo vai colocar uma equipe alternativa, talvez, em grande parte dos campeonatos eliminatórios. Por exemplo, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, porque o Rogério vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Em determinados momentos, vamos supor que o São Paulo chegue a uma fase mais aguda, e dê para colocar o time titular em campo, os caras não estão desgastados. Ele vai fazer isso, mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Mesmo a Copa do Brasil, Ivan? Mesmo a Copa do Brasil. Eu estranho um pouco. Rogério Senna, isso dito pelo Rogério Senna. Ele até usou o seguinte termo, Guilherme. Campeonato Brasileiro, datas definidas para colocar o São Paulo na Libertadores. Ramificações nós vamos pensando. Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. O vamos pensando é aí que eu acho que principalmente na Copa do Brasil pode mudar, entendeu? Porque a Copa do Brasil é uma competição que também paga muito bem. Eu sei, é uma vaga para a Libertadores só para o campeão, mas é um título. Eu acho que a vaga para a Libertadores acabou ficando um pouco carne de vaca. Eu acho que ninguém pensa muito na Copa do Brasil hoje falando assim, ah, vamos ganhar porque dá uma vaga na Libertadores. Se você for na média um pouquinho para cima no Brasileiro, você já vai para a Libertadores. Pelo menos para pré. Nós temos nove brasileiros, nove ou oito esse ano na Libertadores. Então assim, eu acho que a questão é mesmo um título inédito e a premiação que é muito boa também da Copa do Brasil. Então acho difícil. Estou entendendo que você está só reproduzindo um discurso. Claro, perfeito. E a questão dos deslocamentos também nem se compara, porque aí beleza. Ok, a Sul-Americana entendo completamente. Passa só um no grupo. Às vezes você pode se dedicar e mesmo assim ficar em segundo no grupo, né? E ser eliminado, sei lá, no critério de desempate, saldo de gols. As viagens são longuíssimas, a logística não é legal. A Copa do Brasil não, né? É o contrário disso.